Então, muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados, dar as boas-vindas ao senhor professor Pedro Gomes, cuja audição foi requerida a pedido do grupo parlamentar do PSD e para a apresentação do requerimento tem a palavra a senhora deputada Joana Barata Lopes e tem 5 minutos para essa apresentação. Muito obrigada senhora Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar naturalmente o professor Pedro Gomes, dar-lhe as boas-vindas aqui à Assembleia da República, em particular à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e dizer-lhe que para nós, enquanto grupo parlamentar do PSD, que temos desde há uns tempos, sendo que foi já aprovada este projeto piloto no Orçamento do Estado para 2022, já há uns tempos que temos tentado ter esta conversa aqui em comissão, não tem sido fácil por alguma razão que nos ultrapassa, enfim, o que nós agora queremos focar-nos é no facto de estar aqui e estar aqui para responder às perguntas. Queria começar por lhe dizer que, e para o tranquilizar, ainda que compreendendo a opinião, para o tranquilizar relativamente a uma coisa que também diz no seu livro, que é a ideia de que nós acabamos por, nós grupos partidos, grupos parlamentares no caso, acabamos por ficar como que uma claque desportiva agarrados a uma lógica mais ideológica e dar-lhe nota de que, felizmente, como também explica de forma bastante consubstanciada, esta não é uma questão ideológica, a da semana de quatro dias de trabalho. E isso para nós é muito importante e daí que tenhamos já há muito tempo e sempre que temos connosco a Ministra, chamado a atenção para a necessidade de tornar este projeto piloto mais transparente, mais conhecido de todos. Porque se verdadeiramente nós acreditássemos, que não acreditamos, que o Partido Socialista quer de facto fazer uma mudança estrutural na sociedade, mas cá estamos para trabalhar sobre isso, nós queremos que seja tão visível e tão transparente quanto possível. E tenho a certeza que o professor também quer, porque também lhe conhecemos o trabalho e, portanto, este é o ponto de que partimos para esta discussão. O facto de fiscalizarmos, e ser esse o nosso papel de fiscalizador, tem que ter essa componente, tem que ter essa componente de perceber o que é que está a acontecer, mas também de acompanhar. Porque aquilo que sabemos é que sempre que o Partido Socialista se tem ligado a mudanças estruturais, nomeadamente nas novas formas de trabalho, e o professor também é muito claro na forma como se separa mudanças, que enfim, eu não quero aqui entrar em termos económicos, mas corrija-me por favor, que tem que ver, por exemplo, com o próprio teletrabalho, portanto, adaptações específicas do modelo que já conhecemos, põe esta numa outra categoria. Mas mesmo nessas, que são na realidade as tais adaptações específicas, nós não temos, é a experiência que nos diz que devemos ser cautelosos e sobretudo fiscalizadores. Porquê? Basta ver o exemplo de que em 2021 saiu um novo livro verde, nesse caso sobre o futuro do trabalho, e o texto que vinha sobre o teletrabalho, com todo o respeito, podia ter 15 anos, estava completamente datado, e isto já depois da pandemia, o que torna tudo ainda mais bizarro. Ainda assim, houve agora umas alterações ao Código de Trabalho, nomeada a que o PS chamou Agenda do Trabalho Digno, que de facto introduziram alterações ao teletrabalho, ao qual o PSC também se associou com medidas específicas e outros partidos, e que continuam por regulamentar. O que também nos diz uma outra coisa, diz-nos que há pouca maturação nestas mudanças. Ora, mudar a estruturação do mercado de trabalho, da forma como nós funcionamos, para uma semana de trabalho de 4 dias, não pode ser uma coisa pouco maturada. E daí que compreendemos as várias fases, que também agora finalmente temos já dirigidas à Assembleia nestes relatórios, também alguns deles produzidos pelo professor e pela equipa. compreendemos isso, mas queremos perceber como é que funcionou, portanto queremos que nos explique aqui o que é que esteve por trás destas divisões em fase, deste cronograma que estabeleceu, como é que ocorreu a primeira fase, como é que ocorreu a segunda, como é que prevêem que ocorra a terceira, qual é o acompanhamento que fazem das empresas, portanto queremos perceber quem se associou, quem não se associou, que acompanhamento fazem, quantos trabalhadores estão envolvidos, portanto dentro da empresa, se há uma lógica, que era essa a tentativa de abranger a totalidade. Portanto, queremos perceber as características, a forma como foi implementado e ao momento qual é o reporte que nos pode fazer, enfim, e como é que nós também podemos associar-nos a este acompanhamento, porque no caso do Partido Social Democrata, o que nós queremos mesmo é garantir, e também apresentámos uma proposta sobre isso nesse mesmo Orçamento de Estado de 2022, que foi chumbada, é garantir o bem-estar dos trabalhadores, ao mesmo tempo que garantimos uma alteração que permita a este país ser um melhor país para garantir esse bem-estar, sem esquecer a produtividade das empresas, que é um tema que aparentemente só se pode falar depois de já ter sido aprovado, porque aí sim há preconceito ideológico aqui nesta Assembleia da República, para nós não há. E portanto o que queremos é que nos possa também falar sobre isso e explicar-nos, e daí a razão deste requerimento, para que este processo seja transparente e seja pensado por toda a sociedade como nós achamos que merece sem dúvida ser. Obrigado. Muito obrigada senhora deputada Joana Barata Lopes, agora sim dar as boas-vindas ao senhor professor Pedro Gomes, felicita-lo pelo seu livro em coautoria, que me foi introduzido e mostrado pelo deputado Fernando José, que tem de facto um título muito interessante para aos colegas que não conhecem, sexta-feira é o novo sábado, com uma semana de trabalho de quatro dias, poderá salvar a economia e com uma citação de Sir Christopher Pisaides, é grego, pois claro só podia ser, Prémio Nobel da Economia de 2010. O senhor professor tem dez minutos para uma intervenção inicial. Muito obrigado senhores deputados, senhora deputada Joana Lopes, muito obrigado pelo seu comentário inicial, porque enquadra-se muito a visão que tem na visão que nós trouxemos para este projeto, eu preparei um, falar um bocadinho, eu sou um ilustre desconhecido para a maioria, então queria só explicar um bocadinho de onde é que eu venho e depois falar dos princípios gerais do projeto e depois da ronda inicial falar então dos detalhes concretos da primeira, segunda, terceira fase. Eu licenciei uma economia no ISEG em 2003, para quem se interessa por essas coisas das seis valores, fui quando o ISEG fez 100 anos considerado no quadro de honra dos 100 melhores alunos, fiz o mestrado de economia na London School of Economics em 2005 e o doutoramento na London School of Economics em 2010. Durante o doutoramento estagiai no Banco de Inglaterra e no Banco Central Europeu e depois em 2010 a 2017 trabalhei em Madrid, na Universidade de Carlos III e um ano como professor visitante em Essex e desde 2017 estou em Londres, em Birkbeck, Universidade de Londres e sou professor associado. A minha área de investigação académica em economia teve três fases, uma sobre os determinantes e os efeitos dos ratings da dívida soberana, comecei a investigar em 2006 antes dos efeitos, fluxo de trabalhadores entre emprego, no mercado de trabalho, fluxo entre emprego, desemprego e inatividade e sobretudo a minha principal área de investigação é sobre emprego público e salários públicos. Investigação académica relativamente técnica é muita matemática, mas no final de 2019 decidi escrever um livro expondo os meus argumentos económicos para a semana de quatro dias e explicando a minha visão como uma inovação social, uma melhor forma de organizar a economia no século XXI e eu penso que a semana de trabalho de quatro dias pode trazer benefícios mútuos para os trabalhadores, as empresas e a economia. Na génese dos argumentos estão as mudanças estruturais que decorreram nas nossas sociedades e na economia nos últimos 50 anos. Se olharmos para a nossa economia tudo mudou desde a tecnologia, a demografia, o papel das mulheres na sociedade, a velocidade de comunicação e é isso que tornou essas mudanças que tornaram a semana de cinco dias obsoleta e a semana de quatro dias, a meu ver, uma melhor forma de organizar a economia. É uma visão extremamente minoritária entre os economistas, portanto, assumo como a minha visão e no livro tentei fundamentá-la construtivamente. O livro foi escrito em inglês, Friday is the New Saturday, foi publicado em 2021, foi considerado um dos Business Book of the Month pelo Financial Times e foi considerado um dos dois melhores livros de 2021 por Jason Furman, professor em Harvard, que foi o principal considero económico do Obama e convido a lerem a crítica que fez no Goodreads. Tem atraído muita atenção académica, instituições internacionais e empresas, pelo facto de oferecer uma visão diferente e foi na sequência do livro que fui convidado pela senhora ministra Ana Mendes Godinho para coordenar o projeto piloto. É uma ideia muito disruptiva e, como tal, é normal existir ceticismo e é natural e, portanto, o ponto de partida é esse, muito ceticismo. O único paralelo que podemos fazer em termos históricos é da passagem dos seis para os cinco dias e o que nós podemos aprender desse movimento, quando trabalhávamos seis dias no século 19 e ao longo do século 20 passámos para cinco dias e o que nós podemos perceber é que primeiro começa com pequenas empresas que adotam como prática de gestão, depois Henry Ford, que era um grande industrialista americano, que adotou nas suas fábricas e ele dizia porque consigo produzir mais carros com os meus trabalhadores a trabalhar em cinco dias do que em seis e só 12 anos mais tarde passou por legislação por grandes empresas e depois, durante três décadas, se expandiu para o resto. Portanto, o que nós podemos aprender dessa passagem histórica é que é um processo. Não se vai implementar em três meses, em um ano, é um processo que demora muito tempo. A questão é se achamos que é um bom objetivo e se queremos caminhar mais depressa ou não. Atualmente, eu faço o paralelo porque o movimento atual para a semana de quatro dias tem sido liderado por empresas. Empresas em todo o mundo que adotaram a semana de quatro dias como prática de gestão porque sentem que melhora o negócio. E, portanto, faço esse paralelo porque não está a vir de movimentos de trabalhadores, não veio de políticos, mas está a vir de base do lado das empresas. E é precisamente por isso que é muito difícil enquadrar-nos na semana de quatro dias. Houve há dois meses atrás no Fórum Económico Mundial uma sessão sobre a semana de quatro dias, a única sessão dessa manhã que estava esgotada, toda a gente, e isto no Fórum Económico Mundial. Mas agora, o facto de vir do lado das empresas põe muitas questões e, como é algo novo, eu acho que há muitas instituições que ainda não sabem posicionar a relação à semana de quatro dias, quer os sindicatos, quer as associações empresariais, quer partidos políticos, instituições públicas, porque, de facto, baralha o esquema por serem empresas que estão a adotar como prática de gestão. A questão é, se, de facto, pode ser um caminho para beneficiar trabalhadores sem prejudicar empresas e a economia, pode ser, é um caminho, e a questão é, devemos ou não estudar, não é devemos ou não implementar, é devemos ou não estudar. E, portanto, o nosso objetivo no piloto não era chegar ao maior número de trabalhadores, não é implementar a semana de quatro dias, como foi muitas vezes referido na comunicação social, Portugal implementa a semana de quatro dias, não é isso, não é definir uma política pública de incentivos, não é nenhuma lei laboral, é testar a semana de quatro dias como prática de gestão no contexto da nossa economia, com as nossas empresas, e avaliar os impactos nos trabalhadores e nos ajustes que foram feitos nas empresas e o impacto nas empresas, sobretudo ao nível da produtividade. E, portanto, achamos que é um primeiro passo, mas não queremos saltar etapas precisamente por ser uma mudança tão grande que afeta, tem tantas ramificações, quer ao nível demográfico, a conciliação do trabalho com a vida familiar, o ambiente, a igualdade de género e questões de competitividade, questões de saúde mental, portanto, tem muitas ramificações e, portanto, a ideia é começar de uma forma prudente. Tem havido vários pilotos internacionais com empresas, três tipos, um nos países anglo-saxónicos, no setor privado, seis meses, e têm sido conduzidos por uma associação sem fins lucrativos, chamada 4dayweek global, sem apoio de nenhum do Estado. Na Islândia foi no setor público e em Espanha no setor industrial, organizado pelo governo, que tinha grande subvenção pública e o projeto estava orçamentado em 20 milhões de euros. Tendo em conta as vantagens de cada um, decidimos as seguintes características. Começar com o setor privado, porquê? Porque concentra 80% do emprego, é mais ágil para executar, é menos complexo de avaliar, porque, no fundo, quer uma empresa, um laboratório de células, um banco de células terminais ou um centro, ou uma empresa de consultoria, tem sempre a rentabilidade como uma medida única comparável, enquanto no setor público é mais difícil medidas de produtividade. E também existe uma assimetria à partida entre o setor público e o privado, e fazer no setor privado é menos politizado e, portanto, achar que produzia, mas sobretudo porque concentra 80% do emprego. Os três princípios. Quando falamos da semana de quatro dias, desperta muito... não é muito bem definido, não é como conceito, só semana de quatro dias. A nossa definição é sem corte de salário, com redução de horas semanais, portanto, não é de estar o trabalho a tempo parcial, não é de estar a semana concentrada. É preciso uma redução de horas semanais que pode ser para 32, 34 ou no mínimo 36. E nós não quisermos definir à partida, quisermos que as empresas a definissem. E é sempre voluntária e irreversível para as empresas. É um teste, as melhores empresas experimentam com tudo, vão experimentar, porque não experimentar com uma nova forma de organizar o trabalho. A principal decisão que tomámos foi a de não oferecer nenhum apoio financeiro às empresas. E foi, sem dúvida, a melhor decisão que tomámos. A razão foi técnica, ao dar financiamento público às empresas e mudar a organização de trabalho. Se fosse bem sucedido, os críticos iriam sempre apontar que foi o subsídio e, portanto, na avaliação, ia invalidar a avaliação, que é a parte mais importante. E, portanto, foi essa a principal decisão. Mas teve muitas consequências que eu acho que são muito positivas. Primeiro, não insufla artificialmente o interesse da semana de quatro dias. O facto das empresas virem é um interesse genuíno. Depois, financiamento, como foi feito em Espanha, torna o processo muito legalmente complexo. Eles tiveram dois anos para só desenhar a convocatória. E depois é preciso desenhar as condições e sanções. E, portanto, torna o projeto muito pesado. E, de facto, as empresas que vieram ter connosco são empresas que percebem os benefícios que pode ter a semana de quatro dias, que têm, certamente, algum receio em tentar, não é? Porque é experimentar algo novo. E, se tivessem de assinar um papel, provavelmente não teriam tanto interesse. Portanto, o interesse é genuíno e são estas as empresas que queremos trabalhar. Oferecemos apoio técnico e a parte da investigação. E, portanto, terminava aqui esta primeira onda. E depois, então, voltámos aos detalhes das três fases. Muito obrigada, Sr. Professor Pedro Gomes. Sua exposição inicial foi de veras interessante. E passamos agora, então, às intervenções dos grupos parlamentares, com cinco minutos para cada um, e pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, temos o Sr. Deputado Fernando José. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar os Srs. Deputados. Srs. Deputados, começar por saudar o Professor Pedro Gomes, agradecer aqui a sua presença, saudá-lo não só por esta nova visão vertida no seu livro, mas também que nos traz agora na coordenação deste projeto piloto. Depois da reposição de direitos, iniciada em 2015 pelo Partido Socialista, depois da densificação do regime da transmissão de estabelecimento em 2021, depois do novo enquadramento legal do teletrabalho em 2022, e da agenda do trabalho digno, que entrou recentemente em vigor, estamos hoje a abordar o tema da semana de quatro dias de trabalho. Sem cortes de salário, como acabou por dizer, com redução de horas semanais, num projeto que é voluntário e reversível. Ora, isto não são compromissos assumidos e que ficam na gaveta, são efetivamente compromissos assumidos com concretização e impacto direto na vida dos trabalhadores e das empresas. Alguns não acreditam, mas as coisas vão acontecendo. O estudo piloto sobre a semana dos quatro dias, com um prazo previsto de seis meses, que engloba apenas empresas do setor privado, percebemos aquilo que o professor Pedro Gomes aqui nos explicou, mas insistimos, porquê não ter introduzido aqui também algumas empresas do setor público. Ora, com o objetivo de avaliar os impactos desta modalidade de gestão do horário laboral, uma nova forma de organização do tempo de trabalho, temos que, há um impacto direto na vida das empresas, com benefícios diretos na vida das empresas, dos trabalhadores, das suas famílias e na economia. E por isso, perguntar, Sr. Professor, qual o balanço que faz desta primeira fase. Penso que estamos a cumprir os prazos que foram estabelecidos. Penso que na primeira fase estiveram envolvidas cerca de 100 empresas, 99 empresas, passam à segunda fase 46 empresas. Se nos pode depois explicar o porquê desta redução de 99 para 46, e relativamente à segunda fase, como é que se vai processar, se nos pode aqui explicar de uma forma mais detalhada como irá promover, como iremos promover esta segunda fase, e qual o prazo previsto para a sua conclusão. Termino dizendo que, para o Partido Socialista, para o Governo, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta é uma medida que tem que ser testada, e por isso este projeto, mas é uma medida que vai ter que ser concretizada. E vai ter que ser concretizada, porque, tal como é dito no relatório, a semana dos quatro dias não pode ser vista como uma clivagem ideológica entre direita e esquerda, ou económica entre capitalistas e trabalhadores. E, portanto, nós entendemos que este é um processo que tem que ter concretização, e estamos esperançados nos resultados deste projeto piloto. Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José. Tenho de novo a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Obrigada, Sra. Presidente. Agradecendo a exposição que aqui nos deixou, para tentarmos depois, então, entrar com mais detalhe. Como há pouco lhe dizia, nós revemos na ideia de que isto não é, de todo, uma questão ideológica, e também referi que tínhamos apresentado, apresentado nesse mesmo Orçamento do Estado para 2022, uma proposta que queria estudar isso. De facto, a proposta que consubstanciou o projeto de trabalho, o projeto piloto, já mais específico com as 100 empresas, não é sequer do Partido Socialista, é do LIVRE. Só para repor também aqui a verdade das coisas. E foi com pena, como lhe digo, e aí sim, volto a dizer, com uma questão marcadamente ideológica, porque o que nos foi explicado é que a nossa não podia passar, porque tinha como componente que isso fosse, ao mesmo tempo assegurássemos o bem-estar dos trabalhadores, assegurássemos a produtividade das empresas. Era importante que estudando percebêssemos o impacto de ambas. Há pouco a Sra. Presidente fez referência ao livro do professor Pedro Gomes, que eu gostava de dizer, e é importante para aquilo que eu vou dizer a seguir, que eu comprei antes de ser escolhido pelo Partido Socialista, o que no limite até podia a nós, o Grupo Amentar do PSD, dar aqui alguma fé de que isto será tratado de maneira diferente do que é o modus operandi, que há pouco lhe dava nota, por exemplo, relativamente ao teletrabalho, mas que na realidade, dito em tom, enfim, também com alguma cordialidade, porque está aqui e não faz parte desta comissão, mas a verdade é que temos assistido a esta tentativa constante de pôr quase como uma bandeira nos assuntos, dizer, este é nosso, e portanto vamos aqui dizer que estamos a fazer alguma coisa com ele. E isto não chega, daí que quando se diz que as regulamentações estarem em falta e não haver maturação, é grave, porque quando nós queremos mesmo mudar, nós temos que perceber o que é que estamos a fazer, isso que queremos fazer já agora em conjunto com os outros. E portanto, aquilo que nós, daí volto a insistir, a nossa insistência, passo a expressão, para que estivesse aqui connosco e para que a Senhora Ministra, tentámos que isso acontecesse, nos fosse dizendo o que é que estava nas várias fases programado, porque como lhe digo, isto só pode ser uma mudança efetiva pensada para a sociedade se nós todos, enquanto sociedade, e naturalmente, os partidos políticos que fiscalizam porque foram adeptos para isso, estiverem envolvidos. E portanto, para nós isto é extraordinariamente importante, não se trata apenas, por muito que até gostemos de o ouvir falar, ou tínhamos mais ou menos simpatia pela ideia, não se trata apenas disso, há aqui uma questão de construção de sociedade que é a razão pela qual estamos aqui todos, porque se assim não fosse, também escusávamos de estar aqui a maçá-lo e recebê-lo aqui na nossa comissão. Isto é também importante relativamente àquilo que disse o setor público, e agora o Sr. Deputado do Partido Socialista falava nesta questão de ser primeiro no setor privado, mas eu gostava de relembrar que para o orçamento do Estado de 2022, justamente, dizia a nota explicativa do Governo, da Sra. Ministra da Presidência, que é quem tutela a administração pública, que ia decorrer em paralelo ao setor privado, o estudo da semana de 4 dias para a futura implementação no setor público, que entretanto, também já houve algum retrocesso, embora nunca é bem retrocesso, porque não se percebe bem a utilização de palavras, e também tenho tido a oportunidade de perguntar à Sra. Ministra que tutela a administração pública, no sentido de perceber, porque aquilo que a Sra. Secretária de Estado disse foi que, afinal, não podia ser ao mesmo tempo, e que agora estavam a estudar como é que poderia vir a ser. Mas volto a dizer qual é o maior problema disto, não é sequer que tenha que se retroceder ao pensar como é que se vai estudar. É que nós não sabemos, é uma nebulosa, a única coisa que ouvimos dizer é, para a administração pública, primeiro era em paralelo, ah, mas não houve retrocesso, ah, mas não pode ser ao mesmo tempo, ah, mas não sabemos bem ainda como é que vai ser, estamos a estudar. Isto não pode ser, por a mesma razão, mas ainda para o setor público, porque se não, o que é que passa para fora? Então, o Partido Socialista aqui esceu nesta, aprovando a proposta do LIVRE, nesta, ainda que tendo rejeitado a nossa, nesta ideia de pensar a sociedade num modelo de semana de quatro dias, mas naqueles que são os seus trabalhadores diretos, ainda que compreendem algumas das questões, mas é o setor empresarial do Estado, por exemplo, ou seja, podíamos no limite, ainda que não exatamente da mesma maneira, mas pensar em paralelo, porque foi isso que o próprio Partido Socialista disse, mas que depois não executou, e isto levanta questões, por isso que nós queremos. Dizia há pouco que o facto de vir das empresas levanta desconfiança. É também uma das razões pelas quais estamos aqui, queremos discutir de forma transparente, é quebrar as desconfianças, demonstrar que todos queremos participar neste processo, mas nós não podemos receber sinais diferentes quando é o Estado a ter responsabilidade direta e quando não é. Isso também não é bom, vai afastar as pessoas do tema. E portanto, também não é isso que nós queremos. E para que fique claro de onde é que vem a nossa desconfiança relativamente às boas intenções, porque é que temos, por outro lado, não queria dizer fé, ainda que estivemos quase a chegar às jornadas e tenha sido o tema dos últimos dias, mas porque é que temos alguma fé esclarecida, porque conhecemos o seu trabalho e aquilo que tens posto, sobre o que é que pode vir a ser desenvolvido, mas sobretudo porque queremos resultados e queremos acompanhar aquilo que está a ser feito. O que gostávamos de perceber, mais específico e que disse que nos falaria a seguir, e vou terminar, senhora Presidente, era, quando fala da questão do apoio técnico, sem prejuízo de que esclareça depois, de que o professor possa esminuir um pouco mais aquilo que são as características, quais foram as principais dificuldades que sentiu da parte das empresas, ou seja, quais são as abordagens que lhes fizeram, por exemplo, na sessão de esclarecimento, o que é que obstaculiza a essa na sua apreciação. Depois, relativamente aos trabalhadores, como é que tem sido com as comissões de trabalhadores e com os sindicatos a abordagem, teve, por exemplo, na Comissão Permanente de Consultação Social, como é que foi, o que é que lhe perguntaram, quais são as preocupações que são postas em cima da mesa. E já agora, a questão das horas, da redução do horário, a questão das possibilidades de 32, 34, 36 horas, como é que as empresas fazem essa modelação, o que é que as faz optar da percepção que têm para as alterações laborais que implica. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Agora, Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Começo por agradecer ao Professor Pedro Gomes a vinda a esta comissão e pedir desculpa por não ter estado desde o início, uma vez que estava numa outra comissão. Eu não vou fazer grandes considerações, vou-lhe apenas deixar algumas questões que, de certa forma, nos preocupam e gostaria de ter resposta. Um dos grandes objetivos, ao fim e ao cabo, de toda a economia do país, é o aumento de produtividade. E eu pergunto-lhe até que ponto é que a redução do número de horas de trabalho, ao fim e ao cabo, como é que pode ser precavido a redução do número de horas de trabalho perante um possível aumento de curatividade? Por outro lado, relativamente a salários, a redução do número de dias de trabalho não implica, logicamente, em redução de salários, mas determinadas atividades, principalmente industriais e até de comunicação social, obrigam a que o trabalho seja quase permanente, ou seja, havendo uma redução do número de dias de trabalho de cada trabalhador, logicamente, terá que haver um aumento do número de trabalhadores. Ora, isso vai implicar também aumentos de salários, logicamente, implicará em aumentos das receitas da segurança social, mas esse aumento de salários neste tipo de empresas que obrigam um trabalho de quase 24 horas por dia, qual é o impacto que vai ter? Cálculo que seja um impacto muito grande. Entretanto, eu pergunto-me se todo este processo de automação e de inteligência artificial vai, de certa forma, ajudar a resolver este problema e que impacto é que isso terá perante o trabalho personalizado e perante o possível desemprego que possa criar. Portanto, temos aqui assim duas situações que parecem contraditórias. E, por fim, no setor público, como é que o setor público reduzindo o número de dias de trabalho, como é que os utentes irão aceder ou ter as mesmas facilidades de acesso ao setor público? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Agora, por parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Carla Castro. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados, e agradeço em especial ao Sr. Professor Pedro Gomes, não só o trabalho que está a fazer, a exposição, é bastante, um tema bastante, bastante interessante e que eu já venho seguindo. Enquanto economista e a parte da economia de trabalho, acho que é bastante importante colocar esta fundamentação e esta visão dentro da política e por isso acho especialmente pertinente e interessante. Tomei boa nota no só o que disse, mas sinto que o objetivo não é implementar uma política pública, não é implementar a semana de quatro dias como anunciado pela imprensa, não é saltar passos, mas é testar como a prática testada na nossa economia. Efetivamente, parece-me um objetivo extraordinariamente positivo, sendo que em geral não é isso que passa na comunicação geral e não é isso que é utilizado politicamente. E portanto, nós temos aqui uma dissonância bastante grande na qual gosto do que ouço, mas na prática há esta tal dissonância. Tal como há outra questão que acho especialmente, que me acho especialmente pertinente, já fui aqui a dizer também que não é e não deveria ser uma questão ideológica, mas é uma questão de economia, de produtividade e de conceitos que são conceitos técnicos, claros, e que muitas vezes, para não dizer a esmagadora maioria das vezes, são extraordinariamente mal utilizados, nomeadamente sobre o que é que precede o quê. Nós ouvimos frases muitas vezes sobre as correlações e causalidades entre salários e produtividade são manifestamente o contrário. Ora, isto por um lado pode beneficiar da iliteracia da população, mas sobretudo enquanto produtores de política deveria ser o efeito exatamente o contrário e não é isso que se vê. Portanto, esta também deveria ser uma boa oportunidade, nomeadamente na iniciativa liberal, pelo menos é isso que estamos a fazer, justamente mais do que a questão ideológica ou não, é ir aos fundamentos, nomeadamente aos fundamentos do modelo económico e social e por isso acho que há bastante acordo em muitos pontos no que disse, nomeadamente falar sobre um modelo económico com valor acrescentado, falar sobre a produtividade, falar sobre flexibilidade laboral, atenção, e muitas discussões nós temos sobre o facto que a rigidez no nosso conceito é que traz mais facilmente precariedade e que a flexibilidade não é necessariamente uma coisa má. Portanto, estas discussões não são dissociáveis neste tema. Eu gostava de relembrar a propósito da produtividade porque eu acho que estas discussões não se podem dissociar, que Portugal é o quarto país da União Europeia com menor produtividade por hora de trabalho. Nós estamos a falar comparando a paridade de poder de compra, nós estamos a falar que Portugal produz em média dois terços da média da União Europeia e se nós compararmos com os nossos competidores diretos estamos a perder velocidade. Isto é importante porquê? Porque não se pode dissociar esta discussão das condições de aplicabilidade por um lado e de outra coisa extremamente importante na minha opinião que é da diferente velocidade de aplicação porque eu não estou a dizer com isto que sou contra a semana de quatro dias pode ser quatro dias no limite eu acho que nós brincando com coisas sérias até no limite poderia ser três a questão é que condições é que há para implementar ou não e por isso a velocidade setorial e a flexibilidade laboral são importantes queria por isso questionar a primeira a primeira pergunta muito direta é sobre a velocidade de implementação qual é que é a opinião que tem sobre a capacidade de implementar nomeadamente já consegue apanhar algum padrão do ponto de vista dos diversos setores isto acaba por se relacionar um bocadinho também com o contexto histórico que falou porque os desafios setoriais e os contextos fazem depender do sucesso tal como também no limite acaba por se relacionar com o setor privado e o público porque o público tem muito mais condicionantes nomeadamente na rigidez eu creio que está há pouca coragem política para falar objetivamente sobre por exemplo o impacto das 35 horas que como objetivo é bom mas nós temos que perceber quando se aplicam as coisas quais são os efeitos adversos que tem ou não volto a dizer isso não implica sermos contra a medida de base significa reconhecer onde e como a velocidade é que se pode aplicar dar uma nota positiva em relação em que é importante nós falarmos das concertações sociais das negociações coletivas de falar dos empregadores com os trabalhadores e isto leva-me a segundo grupo de apreciações que eu gostava que fizesse se fosse possível que é da tal redução das 99 empresas para as 46 empresas se se consegue perceber quais é que ficaram pelo caminho ou se já há um tal padrão e o último conjunto de perguntas é bastante claro na documentação enviada situações como é preciso mudar a forma de trabalhar aumentar a eficiência o foco no processo é trabalhar melhor voltamos no fundo os temas das políticas de produtividade e se isto para mim é muito importante as empresas que estão neste estudo aderiram e o que é que há aqui de correlação e de causalidade provavelmente vai-me dizer que há aqui ambas as coisas ou seja as empresas que estão a aderir é porque já têm estas políticas e logo têm mais condições de aplicar estas políticas se o facto de estarem nestes testes pilotos também potenciam que aplique significa provavelmente é um efeito de dois e nesse caso levam-me à terceira pergunta que é como é que este estudo piloto vai ser extrapolável para o restante setor empresarial com isto termino as questões e muito obrigada pelos contributos Muito obrigada Sra. Deputada Carla Castro e para terminar esta ronda pelos grupos parlamentares tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loftor o parlamentar do Partido Ministro Português Muito bom dia muito obrigado Sra. Presidente bom dia Sras. Deputadas e Deputados bom dia Professor Pedro Gomes eu tenho estou a começar a abordar estou a começar a ler já li uma grande parte do relatório e estive aqui a sintetizar os aspectos mais interessantes eu próprio sou historiador não tanto do trabalho mas em grande medida das relações de trabalho e é verdade que pelo menos uma coisa me impressionou negativamente num dos aspectos numa das citações que é extrai de um dos seus artigos e que é passados 100 anos dos artigos que assinou na imprensa portuguesa passados 100 anos ainda falamos de Henry Ford e de como anteviu antecipou o futuro do trabalho no século XX não foi uma boa antevisão Henry Ford não é nem de longe nem de perto das melhores personagens da história das relações de trabalho e de resto conhece-lhe conhece-lhe alguns posicionamentos políticos e da natureza racista que são mas enfim é curioso sempre a procura entre nomeadamente os académicos e investigadores a procura do pioneirismo como aqui diz as empresas que participarem neste projeto vão também ser recordadas como pioneiras e quem sabe Portugal também eu este espírito se permitir dou de barato agora há uma outra coisa a proposta da opção política para fazer o estudo e permita-me convidá-lo a ser pessoalmente que até um certo ponto que nos PCP nos perturba e que aí digo até do ponto de vista da investigação o governo decidiu convidar um especialista que é reconhecer assumidamente como aqui nos disse naqueles três minutos iniciais em que se apresentou em que nos disse que é eu sou eu faço parte de uma corrente ultra minoritária não sei se foi ultra mas muito minoritária entre os economistas sou favorável a este modelo e portanto o governo escolheu alguém para conceber implementar e avaliar um modelo que como investigador e como académico não tem qualquer distanciamento relativamente à opção entendo o que eu estou a dizer não é? porque evidentemente não se trata aqui do Ministério do Trabalho da Solidariedade Social ter escolhido alguém que conhecendo que no terreno da economia e do estudo das relações de trabalho existem várias opções e como diria o professor Pedro Gomes há os céticos e os que tenham muitas dúvidas sobre estas mudanças e pelo contrário aqueles que somos entusiastas destas mudanças não escolheu alguém para dizer assim eu vou ouvir as duas partes e vou tentar não, não escolheu diretamente a pessoa que é uma das pessoas que à escala internacional promove esta um primeiro problema é esse que nos parece uma primeira objeção eu acho que não acho que não se ofenderá comigo o professor Pedro Gomes não tem verdadeiramente independência relativamente ao modelo quer que isto corra bem percebe é mesmo assim que as coisas estão e depois nós temos repare o PCP e eu estou há meses apenas no grupo parlamentar do PCP mas o PCP tem uma longa história de batalha pela redução do horário de trabalho que se enquadra numa longa história de há 150 anos de um evento operário para a redução do horário de trabalho e na conciliação na articulação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar e isso parece-nos absolutamente essencial qualquer ganho como sabe foi uma das grandes batalhas a redução para as 35 horas na administração pública e nós continuamos a insistir na redução das 35 horas para o conjunto do mercado de trabalho quanto a isto nós não temos nenhum problema e a minha primeira surpresa que já manifestei várias vezes é mas qual é o objetivo do atual governo é portanto nós reduzirmos o horário de trabalho de 40 para 32 horas é uma surpresa maiúscula porque até agora objetaram sistematicamente às 35 e de repente aparece-nos a possibilidade às 32 fiz bem as contas não fiz? e nomeadamente na introdução do seu relatório diz-se claramente que o processo não pode envolver cortes salariais é página 2 ou 3 não pode envolver cortes salariais é evidente e tem de envolver uma redução média de horas semanais para 32, 34 ou 36 horas contudo devo-lhe dizer página 19 se não me engano já tirei aqui tantas notas que posso exatamente é o caso da 360 imprimir uma das empresas que está aqui e em determinado momento diz um dos modelos portanto que pode ser aplicado é a redução das horas semanais para as 34 ou 36 e não para as 32 com aumento da jornada de trabalho para 8 e meio ou 9 horas portanto já não é a mesma coisa que estava atrás e essa é uma das nossas preocupações uma das nossas preocupações é como é que se reduz o horário de trabalho no sentido nós temos dois grandes objetivos nós PCP dois grandes objetivos e entendemos que em geral o movimento dos trabalhadores um abrir um outro espaço são conquistas civilizacionais abrir um outro espaço para a vida pessoal e familiar o trabalho não pode ser o inferno institucionalizado dentro das nossas vidas em primeiro lugar e em segundo lugar é evidentemente a abertura da possibilidade de contratar mais pessoas obviamente abrir mais ora esta solução que aqui nos aparece é uma solução que tem este risco evidentemente e é o risco de encontrar empresas que dizem com certeza reduzimos para 32 horas perdão reduzimos para 4 dias mas as pessoas vão ter que trabalhar mais e o segundo dos riscos é mesmo que não haja aumento do horário de trabalho nem redução de salário haja um aumento da haja uma intensificação e uma muito maior exigência esta aparece aqui várias vezes ao longo do relatório e essa menção à monitorização isto será aplicado monitorizando-se a performance dos trabalhadores que haja uma maior exigência para com os trabalhadores e nesse sentido elogio é verdade a forma como tem associado as mulheres diz que são quer no governo quer na imprensa etc que são mulheres sobretudo que têm discutido estas questões já agora uma nota metodológica não sei se já reparou mas na composição de género nas redações dos jornais e dos órgãos de comunicação social as mulheres estão normalmente com as questões sociais e de trabalho portanto não é vou terminar senhora presidente não é surpreendente mas em todo caso lembro-lhe que é sobretudo sobre as mulheres que esta questão que a pressão neste sentido está a ser feita a da maior intensificação para a produtividade e uma última questão senhora presidente permita-me aqui os contatos na concepção deste projeto os contatos foram sempre feitos com as empresas são elas direções de empresas que aderem não vimos aqui até agora esclareça-nos o contato com sindicatos ou organismos representativos dos trabalhadores e na monitorização e avaliação final que papel é que eles vão ter obrigado Muito obrigada Sr. Deputado Manuel Hoff contamos ainda com a presença e seja bem-vindo do Sr. Deputado Rui Tavares do Partido Livre é a primeira vez que penso eu que estará nesta comissão e tem a palavra para comentar enfim não ouviu mas presumo que tenha lido o documento que o Sr. Professor Pedro Gomes nos disponibilizou e tem 5 minutos para a sua intervenção Muito obrigado Sr. Presidente bom dia a todas e a todos é um gosto estar aqui na Comissão de Trabalho Segurança Social e Inclusão e é um gosto redobrado porque este projeto piloto da semana de 4 dias como sabem quer dizer tem na sua base uma proposta de alteração orçamental que foi apresentada pelo Livre e na sequência de uma proposta eleitoral que já era nossa na altura fomos acusados de coisas contraditórias uma de querer avançar para o desconhecido e o que era contraditório com isto era vocês são um bocadinho o partido dos testes que querem fazer testes para depois decidirem e nós achamos que de facto na área social às vezes é preciso experimentar para sabermos quer dizer não podemos dogmaticamente pressupor os resultados sem antes experimentar é verdade que não ouvi o debate todo tive razões familiares que me impediram de estar aqui logo cedo mas mesmo só neste finzinho que ouvi aqui do nosso colega meu vizinho deputado Manuel Lof estava identificado muito corretamente que às vezes pode haver um viés metodológico aqui porque estamos a observar quem quis ser observado e quem quis participar na experiência e portanto reforço que também gostaria de ouvir se existe do seu ponto de vista alguma hermenêutica para tentar generalizar retirando esse viés é de facto um tema importante e acho que não esgotando longe disso o tempo todo acho que a pergunta essencial tem a ver com e próximos passos eu imagino que já todas as perguntas foram feitas acerca da experiência que está em curso o que é que considera tanto ao nível português como ao nível internacional nos pode enfim inspirar para próximos espaços logo avaliamos os resultados da experiência e depois queiramos ou parcialmente implementar medidas deste género ou quais é que são os critérios que o fariam assim como académico dizer esta experiência resultou bem podemos avançar por uma implementação de medidas deste género ou com que critérios diria apesar de ser um defensor da ideia afinal a experiência não resultou porque além de ser um defensor da ideia é um cientista social e se não quer incorrer naquele vício da circularidade que é a ideia está sempre correta independentemente dos resultados da experiência e eu próprio enquanto proponente da ideia aqui enquanto deputado temos que ter critérios para aferir e se ela falhar o que é que nos diz que ela falhou pronto acho que não preciso escutar mais tempo Muito obrigado Sr. Deputado Rui Tavares e então agora para uma resposta conjunta tem a palavra o Sr. Professor Pedro Gomes e tem 30 minutos portanto o conjunto do tempo dos grupos parlamentares Muito obrigado a todos os deputados e deputadas as perguntas foram foram as boas perguntas de todos os lados e eu vou ver se consigo responder a todos e podem eu não sei se é o protocolo mas podem interromper ou voltar ou não é mesmo protocolo não pode então eu vou começar então por descrever as fases que tivemos as principais decisões o número de empresas e ao longo do caminho vou responder a várias das perguntas na fase preliminar foi a fase entre setembro e outubro depois de ter sido convidado tivemos de delinear o projeto consultei vários economistas pessoas ligadas aos sindicatos pessoas ligadas ao mundo empresarial para definir definimos uma equipa e a equipa que trabalha comigo a co-coordenadora do projeto é a professora Rita Fontinha professora de recursos humanos estratégicos em Hanley Business School vive em Lisboa mas trabalha em Hanley e ela fez dois inquéritos dois estudos científicos inquéritos em empresas do Reino Unido e 3 mil trabalhadores 500 empresas sobre a semana de 4 dias e as vantagens portanto trabalha ao vendar a psicologia tem muito trabalho direto com empresas e embora a responsabilidade do projeto a responsabilidade é minha a condução tem sido em parceria em uma verdadeira parceria em todas as decisões e ela tem sido muito importante o segundo parceiro foi a 4dayweek global lá está como não há incentivo financeiro não vamos pagar às empresas para que testem o que nós oferecemos é apoio técnico e o apoio técnico a associação sem fins lucrativos que tem mais experiência na condução de pilotos mas sobretudo no eles sabem tem já passaram mil empresas que adotaram a semana de 4 dias são eles sabem como se faz como é que se organiza um teste sabem quando é que funcionou quando é que não funcionou e portanto são eles que têm o know-how e é esse know-how que estamos de certa forma a importar para o nosso país através destas empresas que participaram e portanto outras alternativas pensámos mas como é uma coisa muito muito recente há pouca experiência nem universidades e então só para dizer que há duas semanas foram considerados pela Time Magazine como uma das 100 companhias mais influentes de 2023 pelo trabalho que estão a desenvolver com pilotos nos países anglo-satossónicos mas também na África do Sul e vão ter um no Brasil que vai começar no final deste ano e depois trabalhámos em parceria com o IFP e com o secretário do Estado do Trabalho e sobretudo duas assessoras a doutora Sara Ramos e a a doutora Rita Dantas Ferreira a doutora Sara Ramos é professora de Psicologia do Trabalho e portanto também apoia muito na parte da investigação duas notas preliminares na definição do projeto é semelhante aos países anglo-satossónicos e tem limitações o facto de ser tem limitações o primeiro é ao não dar financiamento estamos dependentes do interesse que possa gerar na comunidade empresarial e portanto as empresas que vêm como já foi referido são auto-selecionadas portanto os efeitos que estas empresas vão ver na semana quatro dias não podemos dizer que serão podem ser maiores podem ser melhores se for é mais uma prova de conceito que pode ou não funcionar se não se fosse para não funcionar se não funcionar as empresas que estão mais que estão mais interessadas e que desempenharam mais provavelmente tem podemos interpretar a ideia de conseguir avançar mais a ideia era originalmente no seguimento expandir ou ao setor público e depois mais tarde voltar ao setor privado num setting quase experimental portanto uma seleção mais aleatória que pudesse ser mais representativa na questão do setor público e privado eu volto a decisão foi técnica de facto de ser se queremos ver a implementabilidade da semana de quatro dias devemos começar no setor onde tem 80% dos trabalhadores que é o setor privado é mais mais ágil é mais fácil no setor público é muito mais complexo a definição de um piloto por exemplo na Escócia foi decidido fazer um piloto no setor público e em dois anos ainda não não conseguiram e agora como mudou não sei o que vai acontecer mas é muito mais complexo tal como é mais complexo em grandes empresas e eu vou voltar aí é uma das dificuldades é mais nas grandes empresas de estarem a semana de quatro dias depois nessa fase em outubro houve então do Ministério da Presidência eles que chamaram a si o objetivo de estudar primeiro os tempos de trabalho no setor público e possivelmente organizar um projeto piloto e então separarmos nessa altura as águas posso dizer portanto eu não sei não posso falar de como é que vai no outro Ministério não sei mas posso dizer que tivemos uma reunião tive uma reunião com a Secretária de Estado da Administração Pública Inês Ramires que tinha uma postura muito boa sobre o tema com a prudência que nós com a mesma prudência que nós temos e consciente das assimetrias que existem à partida que é outra das razões também há razões de avaliação as bases de dados que existem para avaliar no setor privado quer dizer a medição de produtividade é difícil em várias empresas também no setor privado mas no fundo existe a rentabilidade e essa é uma medida que é transversal a todas as empresas do setor privado e que não tem no setor público portanto a avaliação é mais difícil seriam outras bases de dados seriam outros dos trabalhadores poderia ser a mesma mas mas não da avaliação na produtividade eu sei que eles estão é o Planap que está a estudar a fazer estudo e é o professor Pedro Gil que é o professor de Economia da Faculdade do Porto que é um excelente economista portanto eu sei que está muito bem entregue e eles já escreveram um relatório um primeiro relatório com uma revisão de literatura que saiu e portanto foi essa portanto foram estas as principais decisões e então definimos em três fases a primeira fase de comunicação que foi novembro de dezembro e janeiro depois uma fase de preparação de teste que é a fase mais importante e o teste em si que começou estava planeado para junho e efetivamente começou começou em junho e depois quando terminar em novembro vai haver uma avaliação vai haver um período para fazermos a avaliação ora na primeira fase na primeira fase o mais interessante foi que encontramos logo à partida várias empresas que já em Portugal que já adotaram a semana de quatro dias posso dizer a 360 imprimir Lean Health Portugal Listor Toyno Loca Visma Numbers Favorite Answer EWF Scorpion Account Expert Rantec e o cartório notarial da Marante Catarina Martins inicialmente eram só oito mas depois nos últimos meses apareceram mais e sabemos pelo menos outras quatro empresas a Precise Azul Cogitatio Press e a ARX Portugal Arquitetos que já adotaram de um formato ou no outro e os formatos que adotaram são diferentes mas que já caminharam e foram muito importantes porque trouxeram os testemunhos na primeira pessoa de como é que fizeram de como é que foi o processo fizemos publicidade fizemos de forma construtiva com uma série de ativos no público em conferências de líderes e de recursos humanos quando vão empresas que têm mais preocupações com a questão de recursos humanos e tentámos dar visibilidade às empresas associadas que já praticam para demonstrar o que está feito fizemos cinco sessões de esclarecimento portanto as empresas registavam o interesse em saber mais sobre o projeto portanto quando falamos daquelas 100 empresas perto de 100 empresas são empresas que se interessaram em saber mais nunca tiveram a dizer vamos fazer semana e quatro dias era um interesse e referiu a questão da comunicação social eu em todas as entrevistas que dava dizia são empresas que são interessadas o que é normal e o que aconteceu noutros pilotos são que vão saber mais e depois veem se querem fazer ou não portanto é normal que muitas não queiram avançar porque veem que é difícil porque o timing não é o ideal porque tem outras já fazem outras coisas pelos trabalhadores ou porque simplesmente o que nós dizemos às empresas tem de haver um problema a semana e quatro dias não se faz por razões sentimentais faz porque existem problemas na empresa e pode ser uma solução e querem testar uma solução portanto tivemos 100 empresas que vieram nós fizemos 5 sessões de esclarecimento onde eu apresentava os argumentos e os potenciais benefícios da semana e quatro dias para as empresas e aqui então entra toda a questão da produtividade porque é que as empresas estão a fazer e nós referimos quatro efeitos um é um efeito quase natural dos trabalhadores de facto estarem mais descansados a importância do descanso que em Portugal se percebe muito bem para o futebol mas em todas as ocupações é a mesma coisa e o que tem acontecido nos últimos 30 anos tem havido uma intensificação do trabalho que vem muito por causa da tecnologia da velocidade da comunicação da questão da questão das barreiras dos whatsapps à noite tem posto muito mais pressão e portanto precisamos a importância de mais descanso e portanto isto tem um efeito quase natural nos trabalhadores mas isto é importante mas só em si não é suficiente e então entram então as tais mudanças de processos as empresas que estão a fazer a semana e quatro dias usam a semana e quatro dias para mudanças de processos internos que aumentem essa produtividade portanto a ideia não é sair à sexta-feira e trabalhar da mesma forma é mudar a forma de trabalhar dentro da empresa uma forma de trabalhar que se atua mais às condições atuais de tecnologia e muito trabalho que fazemos com as empresas são esses isto pode ser por exemplo adoção de nova tecnologia o número um é reduzir o tempo e a duração das reuniões há uma empresa em França que tem a 35 horas passaram a 32 e por semana poupam 3 horas em reuniões porque em vez de uma hora é meia hora criação de blocos de trabalho para responder a e-mails trabalho de equipa trabalho individual para que permita muito o problema de produtividade é as interrupções constantes e portanto o centro quando nós falamos em produtividade é não queremos associar a produtividade do trabalhador a produtividade é a produtividade da empresa e a empresa é uma equipa e pode falhar porque uma pessoa falha porque as reuniões demoram muito tempo é perda de tempo para toda a gente e portanto muito desses efeitos vem da mudança de processos agora a questão a questão que colocou foi agora já não se mas não sei se foi a deputada Joana Lopes se foi a deputada Carla Castro de onde é que vem estas mudanças de processos são muito difíceis de fazer ou seja porque é que as empresas já não fazem estas mudanças de processos sem a semana de quatro dias porque ou não conseguem porque tem o bloqueio dos trabalhadores é preciso isto é mudanças sistémicas dentro da empresa e é muito difícil por agora temos de aprender um novo software agora temos de mudar isto porque é que vamos mudar e quando é a semana de quatro dias alinha os incentivos dos trabalhadores com os da empresa os trabalhadores participam na mudança de processos e aliás muitas destas mudanças de processos não são delineadas de cima para baixo a decisão vem de cima para baixo mas as mudanças muitas vezes são operacionalizadas ao nível da equipa que percebem muito mais como é que as coisas funcionam e onde é que se podem melhorar portanto alinham os incentivos depois há empresas que podem impor essa mudança mas depois o que é que acontece os trabalhadores não estão satisfeitos saem e há muita rotação de trabalhadores vejam o que é que aconteceu no Twitter quando o Elon Musk chegou e depois 15% dos trabalhadores saíram e eles agora estão a mandar e-mails aos engenheiros para voltarem porque já não são eles que conheciam o trabalho portanto é muito difícil esta mudança de processos e as empresas que estão a fazer as que são bem sucedidas usam isto para alavancar para mudar a cultura da empresa e então os ganhos de produtividade vem parte dos ganhos de produtividade vem daí claro que isto para empresas ou do setor industrial ou em restaurantes que funcionam por turnos é mais difícil não é impossível em Espanha há uma cadeia de restaurantes que adotou a semana de quatro dias e as pessoas passaram a pedir por uma aplicação e a pagar por uma aplicação e portanto o uso da tecnologia permitiu libertar tempo aos trabalhadores portanto o uso da tecnologia é uma das formas mas de facto há setores onde é preciso contratar mais pessoas e portanto aumentam os custos para a empresa de um dos lados portanto tem custos financeiros o teste da semana de quatro dias mas de onde é que vem dos benefícios do lado de outros custos para a empresa e aqui é muito importante voltarmos à definição do que é que é a produtividade a produtividade é o valor acrescentado por hora trabalhada e o valor acrescentado é vendas menos custos intermédios outros que não salários e portanto o que acontece e isto foi o trabalho da professora Rita Fontinha que demonstrou que há uma redução muito grande de outros custos que pode ser custos com absentismo porque os trabalhadores faltam muito menos ao trabalho e portanto não é preciso horas extraordinárias ou não é preciso trabalhadores temporários custos com formação e recrutamento porque de facto as pessoas não saem custos com gastos de energia com erros e acidentes e portanto mesmo nestes setores onde é preciso mais contratação portanto é mais é mais difícil implementar porque envolve um investimento financeiro que não acontece noutras empresas por exemplo de consultoria mas também os benefícios podem ser altos mas que vem na questão dos custos intermédios e por fim a última vantagem e é a que tem atraído mais empresas é a questão da competitividade no mercado de trabalho a semana com quatro dias oferece algo que são poucas empresas que oferecem e que é cada vez mais valorizado sobretudo depois da pandemia e portanto muitas empresas dizem há problemas de recrutamento o que é que elas estão a fazer para isso a solução do mercado é devia haver o aumento do salário mas parece que o mercado é rígido o aumento do salário tanto que a redução do salário parece porque muitas empresas falam não há trabalhadores mas uma alternativa é aumentar o salário outra alternativa pode ser a semana de quatro dias que é muito valorizada e de facto as empresas podem perguntar por exemplo a Deloitte que fez o aconselhamento a 360 imprimir e eles vão-vos dizer que técnicos de informática que desde que implementaram que não saiu e que quase não existe noutro panorama portanto isto são as vantagens isto é o que atrai as empresas agora a questão é difícil e esta mudança é nessa mudança que nós tentamos apoiar tivemos 98 empresas oito eram associadas portanto ficaram com o estatuto associada porque já implementaram portanto a investigação vai ser diferente porque não temos investigação à partida portanto vai ser um bocadinho diferente mas também vão fazer parte da avaliação e depois passamos 46 empresas e o relatório faz a descrição das empresas a segunda fase então foi a fase mais difícil porque é a fase de preparação do teste e então houve reuniões semanais com a For the Week Global duas em inglês três em em português eles têm uma project manager brasileira e depois as outras fomos nós que fizemos eles têm duas plataformas que têm muito material têm todas as gravações das sessões das sessões do piloto internacional têm muito material de apoio de empresas que já que já adotaram a semana quatro dias e basicamente o que é que significa preparar um teste significa primeiro definir o formato da semana de quatro dias e essa definição vem da própria empresa há empresas que de facto fecham à sexta-feira mas por exemplo nós temos uma creche caminhos de infância que começou agora que obviamente não fecha nenhum dia e portanto o que faz é turnos e há duas trabalhadoras que todos os dias não vêm e portanto funciona por turnos pode ser metade da equipa à segunda-feira metade à sexta temos o exemplo da Criostaminal que é um maior banco de células taminais português em Cantanhede e 70 e tal trabalhadores e foi das empresas que melhor se preparou e que foi difícil porque a implementação é diferente dos diferentes departamentos o laboratório tendo a estar aberto sete dias por semana vendas front office back office tem tudo e são formatos diferentes e o que nós aconselhamos ou seja cada empresa decide da forma que melhor se adequa muitas vezes é preciso pensar no fluxo de tempo como é que funciona a semana dentro de uma empresa para saber qual é o melhor dia ou ao longo do mês houve empresas que optaram pelas 36 horas como não queriam aumentar a jornada de trabalho para 9 horas foi o modelo mais utilizado é uma semana de 4 dias alternada com uma semana de 5 dias portanto semana de 4 dias semana de 5 dias semana de 4 dias semana de 5 dias que reduz para uma média de 36 horas portanto enquadrava-se no projeto um formato que não se enquadrou no projeto foi por exemplo a tarde de sexta-feira que já é muito praticada em Portugal mas que nós achamos que entre reduzir para 36 horas com a tarde não é carne nem é peixe tem de se ir à empresa mas não se tem tempo suficiente para fazer nada mas também não se tem a liberdade para de facto ter aquele efeito que os trabalhadores falam e portanto era pôr as empresas a pensar no seu contexto qual é o melhor formato depois era preciso pensar nas métricas de avaliação e isto é outro ponto muito difícil porque muitas vezes em consultoria é muito difícil ter métricas o que é que é produtividade da empresa e isso obriga o fazer um teste obriga a pensar nas métricas a definir as métricas a comunicação como é que se comunica com os clientes como é que se comunica com os trabalhadores como é que se comunica com as que querem com a comunicação social com os trabalhadores é muito importante que seja visto como um contrato social ou seja não é visto como um direito é reversível e a ideia de ser um contrato social dentro da empresa que requer essa reciprocidade esse trabalho conjunto e portanto é um projeto que envolve um trabalho conjunto que parte de um ato de confiança da gestão mas que requer essa e com os clientes curiosamente muitas empresas têm receio mas na verdade a maior parte dos clientes são muito abertos à ideia ficam curiosos e muitas vezes porquê? porque o que eles se interessam é o serviço não é a número de horas e é essa essa associação que na maior parte dos casos toda a gente percebe que as horas de trabalho não estão associadas à produtividade e podemos trabalhar pouco mas muito bem e podemos passar horas e não sair nada e de facto os clientes preocupam-se muito com essa e pronto tivemos 27 empresas que quiseram avançar juntamente com as outras 12 que já tinham portanto um total de 39 empresas tínhamos então muitas empresas decidiram não avançar algumas empresas não avançar 11 porque o timing não era certo ou seja nós tínhamos este cronograma que queríamos cumprir umas empresas disseram se calhar em setembro ou no início do próximo ano ainda não estão preparadas que é perfeitamente normal mas continuam interessadas e necessitaram toda a parte de formação três empresas eram multinacionais que não tiveram a luz verde de lá fora mesmo com muito empenho sobretudo do pessoal de recursos humanos dos diretores de recursos humanos mas por outras razões porque já estão a fazer mudanças não querem fazer não querem fazer agora e houve uma grande empresa que disse que a comissão de trabalhadores foi um bloqueio foi uma outra disse que os trabalhadores preferiam ter toda a sexta à tarde e portanto internamente não quiseram não quiseram fazer agora vamos 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 portanto as empresas já começaram agora são seis meses não há assim muito normalmente o primeiro mês é muito é muito confuso todas as empresas lá fora dizem que o primeiro mês esta mudança de processos e depois demora demora algum tempo até agora depois vamos fazer a avaliação a avaliação é feita de duas formas uma com inquéritos aos trabalhadores inquéritos antes durante aos três meses seis e doze meses para ver os efeitos no bem-estar e vamos ter uns inquéritos relativamente ligeiros aos aos setores na parte das empresas e isso vai ser a grande vantagem do nosso projeto é que vamos ter uma liga tive uma reunião com o presidente do INE e com e com o diretor do GEP para conseguirmos passar os dados das empresas para o INE para eles anonimizarem e poderem cruzar com os dados administrativos qual vai ser a vantagem disto? Primeiro e é mais importante e relativamente ao seu ponto que eu acho que é muito importante a questão da independência ao depois estar disponibilizado a todos os académicos através do INE podem sempre fazer tudo o que nós fizemos e portanto a fazer a avaliação vai estar disponibilizada e o presidente do INE aliás disse que não era normal haver o querer dar os dados e querer cruzar os dados para permitir aos académicos portugueses depois poder estudar também os efeitos a longo prazo é uma das críticas dos pilotos que existem é dizer a avaliação é feita há seis meses nove meses doze meses há uma lua de mel e depois a produtividade desce mais para a frente e nós vamos poder seguir as empresas de forma anonimizada e portanto com todos os critérios do INE podemos estudar utilizando os quadros de pessoal e outras bases de dados administrativas podemos ver os impactos a longo prazo e portanto vai ser esta duas partes uma parte que vai ser mais imediata com os inquéritos aos trabalhadores sobre o bem-estar e também sobre o valor que eles atribuem à semana de quatro dias ou seja se perguntarmos se tiverem uma oferta de outra empresa a trabalhar cinco dias quanto é que queriam de aumento salarial para sair e nos outros pilotos internacionais 25 a 50% 50% de aumentos salariais porque de facto as pessoas valorizam os trabalhadores nos outros pilotos falam da semana de quatro dias quase como uma experiência religiosa pelo impacto que tem nas suas vidas de facto o mais importante vai ser do lado das empresas esse vai demorar mais tempo porque depois está dependendo de todas as bases de dados administrativas que vêm sempre com algum atraso e portanto as dificuldades então grandes empresas acho que a maior parte das empresas são pequenas e médias onde o centro de decisão está muito é uma pessoa e portanto a decisão de avançar é mais fácil e a mudança de processos é muito mais rápida dentro da empresa é muito mais complexo tal como é no estado para uma grande empresa e o que e é curioso porque são as grandes empresas que têm mais capacidade para experimentar isto é apenas um teste é seis meses e eu acho que é preciso desdramatizar um teste porque as melhores empresas experimentam com tudo novos produtos com riscos financeiros mas é isso que é uma empresa são os empresários mas tem essa dificuldade em experimentar com novas formas de organizar o trabalho e isto sentimos muito nas grandes empresas que poucas se interessaram nas sessões tivemos cinco que avançaram para a segunda fase mas lá está três decidiram temos duas uma é Simultes é público nas grandes empresas tivemos apenas um pequeno teste 30 trabalhadores e portanto quanto aos próximos passos eu sinceramente não acho que é o momento primeiro vamos ver o que é que acontece agora com estas empresas o facto de já haver empresas que fazem e que mantêm dá-me bastante confiança e o empenho que elas elas prepararam-se muito bem para nesta segunda na segunda fase e portanto estou confiante mas temos de ver os impactos mas o que eu posso voltar é aquele paralelismo com a passagem da semana de seis para cinco dias começa com pequenas empresas depois ganha mais reputação como prática de gestão e depois mais tarde vem acordos setoriais ou acordos ou legislação laboral sobre grandes empresas primeiro que têm mais capacidade financeira de o fazer mas lá está são muitos anos o que eu espero com este projeto é que se consiga reduzir em vez de cinco décadas como da semana de seis para cinco seja mais rápido e utilizar os dois minutos que faltam só sobre uma nota final sobre a condução política do processo eu não sou político e portanto muitos dos seus comentários até porque vivo lá fora muitas de todas estas questões passam ao lado eu acho e portanto não entro na parte mas queria fazer então duas uma nota final então é um projeto disruptor já disse existe ceticismo mas eu acho que tem sido muito bem conduzido de forma aliás irrepreensível começou com uma referência no manifesto eleitoral do PS a uma promoção de amplo debate na sociedade e dado a inexistência da discussão pública na altura era a única maneira séria de fazer era a melhor maneira houve eleições que dão legitimidade ao processo segundo o processo o projeto em si nasceu da negociação para o orçamento de Estado entre o governo e o livre que também incluiu no seu manifesto e a negociação entre partidos é um dos outros poentes da democracia terceiro o facto de me terem convidado a mim que não sou de nenhum partido nenhum clube nenhuma associação não conheço nenhum aperto de mão secreto e já há 20 anos que estou fora mas eu acho que denota grande visão e coragem e vontade que funcione e essa visão e coragem é da ministra do trabalho Ana Mendes Godinho quarto o primeiro sítio onde fomos apresentar o projeto foi a concertação social que é um dos pilares da nossa democracia e fomos lá com muito contra contra das associações empresariais que se manifestaram contra este projeto com muito ceticismo e também pouco entusiasmo dos sindicatos mas fizemos por respeito às instituições e aqui o mérito que houve ao secretário de Estado e portanto espero que independentemente da vossa posição à partida que reconheçam a liberdade legitimidade democrática e o racional económico e espero-vos ter assegurado que ele está a ser conduzido pelo menos da melhor forma que eu sou capaz de o fazer e eu acho da melhor forma e eu acho que no fundo no final vamos ter mais informação vamos todos aprender para que cada um de vocês como partidos políticos e outras instituições lá fora depois possam fundamentar e tomar posição sobre a semana de quatro dias e eu não quero acreditar não acredito mesmo que haja alguém que queira que o projeto falhe não acredito e deixava um último pedido para melhorar as hipóteses do projeto no sentido de ter mais empresas a testar a semana de quatro dias desdramatizar esse teste uma palavra positiva sobre o projeto lá fora seria muito útil e estou sempre disponível quer aqui neste fórum quer individualmente por e-mail para explicar a minha visão da semana de quatro dias e sobre o projeto e peço desculpa o facto de não ter mas muitas vezes a comunicação social sim muitas vezes nós temos uma coisa e depois a manchete aparece aparece outra mas podem sempre contactar diretamente por mais informações muito obrigada e aí e aí Obrigado.